No primeiro instante Sim, já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda E somente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra serrinha Vamos dividir uma casinha Uma cama, dormir de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam No primeiro instante Vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante Vi que era você Eu já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda E somente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra serrinha Vamos dividir uma casinha Vamos dividir uma casinha Uma cama, dormir de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor 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 Oh, 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 oh Amém.